Conversas telefônicas É assim que uma conversa por telefone ocorre. O telefone toca e alguém atende. Preste atenção como dizer alô. Quando você estiver procurando alguém específico, alô, por favor, posso falar com... Talvez você queira se identificar primeiro. Alô, aqui é... As coisas nem sempre ocorrem nos conformes como você gostaria. Desculpe, mas... Está difícil ouvir você. Não estou ouvindo você. I can't hear you. I can't hear you. Aqui também você pode sempre pedir a outra pessoa que fale mais devagar. Por favor, fale mais devagar. Please speak more slowly. Please speak more slowly. Às vezes, você precisa ligar para a telefonista, que poderá perguntar qual é o código diário para... What is the dialing code for... As vezes, você pode deixar um recado. Por favor, posso deixar um recado para o senhor, senhora, a senhorita? O que você deve dizer, por favor, diga a ele que o senhor ligou para ele. Eis uma outra opção para as mulheres entre nós. Por favor, diga que a senhora, senhorita, ligou para ela. E o que seria de nós sem nossos celulares ou dispositivos móveis? Ao fim de um encontro, se você quiser manter contato, qual é o seu número de telefone celular? Celular ou fixo, onde você está, de onde você está ligando, estou ligando do aeroporto. Estarei no hotel em uma hora. Agora, no momento, estou falando de... Right now, I'm speaking from... Right now, I'm speaking from... Estou falando do meu carro. Do saguão do hotel... Do saguão do hotel... O sinal aqui está ruim. Eu mal consigo ouvir você. I can barely hear you. I can barely hear you. É importante saber como encontrar o número de telefone de alguém e números de emergência. Qual é o número do telefone de... Qual é o número de telefone da delegacia de polícia? Qual é o número de telefone do Corpo de Bombeiros? Não fique de fora se ouvir alguém gritando Socorro! Help! Help! Apesar de preferirmos que não, por segurança precisamos saber. UTI móvel. Mobile Intensive Care Unit. Mobile Intensive Care Unit. Não, não entre em pânico, mas isto é uma emergência. This is an emergency. This is an emergency!